Olá pessoal, aqui é a Camila Hermes e hoje vamos falar de um assunto muito importante, socialização. Sim, socialização é importante, faz parte das necessidades básicas dos cães, porém a gente sem querer socializa totalmente errado nossos cães. E agora eu vou te deixar uma coisa bem clara, tá? Essa é a minha opinião sobre socialização. Se fizer sentido pra você, ótimo. Se não faz sentido pra você, tá tudo certo. Camila, por que a gente socializa nossos cães errado? Bom, primeiro, socialização não é nada simples. A gente muitas vezes socializa aquele filhote que nunca teve contato com nenhum outro cão na pracinha, na rua, com cães que a gente não faz a menor ideia de quem são e muito menos sabemos como que reagem a outros cães. Isso é importante? Preciso saber como o cão reage a outros cães antes de socializar o meu com ele? Claro que sim! Já imaginou se o outro cão é reativo? Se o outro cão não sabe se comunicar, não entende os sinais do seu e ataca ele sem avisar? Imagina o trauma que vai para a conta do seu filhote que estava ali só pra socializar, mas vai pra casa morrendo de medo de chegar perto de outros cães. Ou pior, imagina seu cão aprender a se defender, ficar reativo por conta de outros cães que não respeitam o limite dele. Isso é péssimo e infelizmente aconteceu comigo. Muitos já sabem que o Koda é reativo, mas ninguém nunca me perguntou por que ele é realmente reativo. Ele é reativo por dois motivos. O primeiro, que ele foi muito mal socializado por mim, que na época não sabia que era importante socializar ele. E segundo, porque ele teve várias experiências negativas de cães que não respeitaram seus limites e os medos dele. E ele precisou reagir para os afastar. E gente, foi um trauma atrás do outro. E não é difícil isso acontecer, não. Socialização não é simples. Não é só sair na rua e deixar ele cheirar os outros. Socialização é importante, mas precisa ser consciente. Socialize seu cão com cães que você sabe que são tranquilos. Não deixe de interagir com qualquer um na rua e muito menos sair cheirando todos que vêm. Um dos piores lugares para socializar é parques e cachorródramos. Onde ninguém tem controle de ninguém e muita coisa pode acontecer. Quer ter um cão tranquilo? Que se dá bem com todo mundo e se sente confortável com os outros? Então cuide da socialização dele. Me conta aqui nos comentários, como que você socializa seu cão?